Valia tudo para garantir uma visão privilegiada dos ônibus da seleção brasileira. Era a última chance de ver os ídolos de perto. Você está aqui para ver quem? O Neymar, o Richarlison, muitos jogadores. Está ansiosa? Sim. Vale a pena estar aqui nesse calor? Sim. Vale a pena? Eu quero ver o Rodrigo e o Richarlison. Esperar o Neymar aqui, né? Foi uma semana especial para os moradores de Belém. A presença da seleção mexeu com o dia a dia da cidade. Que o diga aos residentes do edifício Celestino Rocha, que fica bem ao lado do hotel onde a seleção ficou hospedada. Eles acompanharam de pertinho a chegada e despedida dos jogadores de uma posição privilegiada. A Fernanda soube aproveitar a oportunidade e conseguiu autógrafos de vários atletas. Como é que você conseguiu isso? Logo quando eles chegaram eu consegui o autógrafo do Richarlison e ao decorrer da semana eu consegui com o restante. Pouco antes das 4 horas da tarde, os jogadores começaram a entrar nos ônibus. Richarlison! 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 Neymar apareceu e surpreendeu os fãs. Nesse momento então, o ônibus da seleção brasileira deixa o hotel aqui em Belém, deixando um gostinho de quero mais para a torcida que está em frenesia. E não arredou pé durante todos esses dias em que os jogadores estiveram aqui. Mas puderam ver de pertinho nessa despedida o grande ídolo Neymar. O time do Brasil seguiu para Lima, no Peru, para mais um desafio das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.